Galera, eu nunca mais volto nessa casa, sabe por quê? Olha só Pananananananananana Vocês estão vendo esse barulho? É o Saren Red, ele é o Saren Red, ele invadiu minha casa E não é só isso, a Momo também invadiu minha casa E o Sonic.exe também, o Sonic.exe E o Jeff The Killer invadiu meu quarto E quem mais quis, será que alguém invadiu Ah, tá comporrando Ai, calma, 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 gente E quem tá no quarto do cabrão? O Pennywise, o palhaço assassino E aquela ali é a Momo, assassino do WhatsApp E aquele ali é o Saren Red, o assassino da sirene E ai, caraca, meu Deus do céu Céu, cara, o que que eu faço? Como que eu vou matar essas creepypastas? Será que o Slender deve tá por aqui também? Que eu acho que deve ter o Slender por aqui Eu não tenho nenhum Slender Tá, então eu só tenho o Saren Red, a Momo, o Jeff The Killer, o Sonic.exe E o palhaço assassino E agora, o que que eu faço, mano? O que que eu faço? O Jeff The Killer, o assassino mais famoso de todos O Pennywise, o palhaço assassino O Sonic.exe, o Orispo assassino A Momo, o assassino do WhatsApp E o Saren Red, o assassino da sirene E agora, o que que eu faço? Ele, o assassino É, é o cabeça de sirene Esse assassino muito, muito assustador Se tivesse a Granny aqui também Se a Granny tivesse aqui, eu ia tá morrendo de mim E tá me descendo por um caso Mas eu não deixo de estar aí Porque eu tava aqui, eu acho que clipe com essa Eu quero que você deixe seu like E galera, deixe seu like Se inscreve no canal E ative as notificações Para vocês perceberem Todos os nossos amigos Deixa eu ver se alguém me cantoce Tá aqui Ah! Ih, ah, ah, ah Ih, ah, ah, ah Ih, ah, ah, ah Ih, ah, ah, ah Ih, ah, 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 ah Ih, ah, 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 ah Meu Deus, o tio que tava lá Ele tava tentando matar o ar E agora, o que que eu faço? O que que eu faço? O que eu faço? Deixa o like, galera Pro vovô, pra me ajudar Pra me ajudar E se você estiver parado de casa Já sei O Gabriel tá lá pescando Então Eu vou lá Ele tá pescando no lado Então Eu vou ajudar ele Ali, o velho, ó Ele tá pescando Olha lá Vou lá começar com ele, mano Não pode me ver daqui Calma Tem que dar um susto com ele Mogo Bum Ai, que susto, Kevin Tava pescando um peixe Chico Eu sei, ué Nada, nada Eu tô louro Então Então Eu tava pescando peixe Você tava pescando peixe Sim 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 Ah, então tá bom Você tava pescando peixe Então Então Beleza, né Tá pescando peixe, né É, eu tava pescando peixe Mas o que você quer? Olha, eu quero que você me ajude Enfeitar As creepypastas Estas que Estão por aqui As creepypastas Estas que estão por aqui Elas roubaram a nossa casa Porque já não bastava o apocalipse Que elas trouxe E também O Também 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 Elas Faziam um buraco Uma martíria Pra você Provar Eu não bastava essa Agora Elas vieram Roubar a minha casa Isso não pode ser Né Né Posse Né Posse Um negócio desse Deixa eu baixar de porquinho Pronto Mas bom Olha Você sabe que Que eu sou Você sabe que Que eu odeio creepypastas Né Sei Sei Então Quero que você me ajude a disfrutar as creepypastas Ok Já vi Você quer Você quer que eu te ajudo Você quer que eu te ajudo A A Você quer que eu te ajude a disfrutar as creepypastas Sim Tá bom Então consegui voltar alguma coisa Ah Pode entrar Pode entrar Que é melhor Ok Eu logo antes que a gente se terminou na nossa casa A gente vai perder a nossa casa É As creepypastas roubaram Eu acho que ela deve ter matado a nossa família A gente tem morado muito Né galera É Eu comentei hashtag Creepypastas Para eu dar o coraçãozinho Para a gente enfrentar essas creepypastas Já sei galera Já sei o jeito Ok Já sei Já sei Já sei As creepypastas Para a gente vai ter nossa casa Elas estão aqui né É E Quando a gente passa A gente vai dormir Tá E amanhã a gente luta Tá quando a gente passa Bom dia Bairá Gabriel E tinha coisa Eu vou dormir Amanhã a gente tem que ver É Deve que ele fica aqui Não me mate Bairá Gabriel Ai Ai O Jeff Tequila Tá me atacando Ai 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 Não sei Tem um jeito aí Ok Primeiro vai acabar com o Jeff Tequila Toma Jeff Tome Tome Vai Jeff, tome. Beleza. Vai, derrota ele, derrote. Vai. Nossa, esse dia até que ele é muito impossível. Quebra. Já sei, vou ter que usar minha picareta. Tome. Acabei com eles, acabei com ele. Deixa eu pegar aqui, aqui, deixa eu jogar, jogar as coisas aqui fora. Caraca, can, 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 can. Ai, a mão me empurrou. Toma, Jeff. Toma essa aqui na água. Não. Perdeu a cabeça. Pronto, eu queria estar morto. Eu joguei ele na água e matei ele. E agora como que eu vou botar minha casa? Já sei, a mão me derrubou, então vou matar o Sonic X. O Chucky. Vem aqui, seu Chucky. O Chucky vai morrer. Você não é prário pra mim, Chucky. Só vê lá. Amiga, eu quero. De nada. Chucky morto. Aqui você, Sonic. Você não é prário pra nós. Tome. Caraca, você também é forte. Eu acho que eu tinha que ter aquilo com esse sangue. Caraca. O Redspin. Ah. Meu Deus. Esses crivazos tão me passando pra cair, mano. Caramba. Caraca. Esses crivazos são muito fortes. Caraca. Eu matei elas. E a gente tem que derrotar mais. Mais sujeira. Ainda bem, quer bem, ó. Eu derrotei o Sonic X. Ele tá longe de você. Só falta derrotar muita coisa. Tome, Tia Coisa. Toma essa. Você não vai matar a família que eu não plei nunca. Pronto, peguei tudo. Não sei se eu jogo fora ou se eu já. É só eu jogar fora. Vou jogar fora. Joga. Joga. Beleza. Siren Head. Toma, Siren Head. Toma. Toma, eu tô acabando com o Siren Head aqui. Toma, Siren Head. Siren Head. Siren Head nunca vai morrer. Porque você nunca morre, Siren Head. Siren Head. Toma, 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 Siren Head. Vou ter que botar lá, 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 caraca, caraca, meu Deus, meu Deus, peraí. Tchau, Siren Head. Ha, chegou na água. A Momo, toma, Momo, tome, tome. Ah, vou ter que acabar com ela assim mesmo. Acho que não dá pra quebrar. Quer dizer, não dá pra matar. Toma essa Momo. Essa Momo vai morrer. Aqui, a cabeça da cabeça. Eu retorno o corpo dela, eu acho, não sei. Mas tudo bem. Toma, Momo. Você vai morrer por ter roubado a nossa casa. Isso tá proibido. Tome. E aqui vocês, eles vão se querendo, sabe, aqui, ó. Tome. Tome. E tome. Agora, isso, não falta isso. Tome. E tome. Eu acho que conseguimos acabar com todas as creepypastas. Eu acho que a gente conseguiu. Mas faltamos jogar esses negócios dessas creepypastas fora. Gabriel, eu consegui acabar com todas as creepypastas. Conseguiu, o que é? Consegui, só tem que tirar esse negócio de Siren Head. Tchau, creepypastas. Tchau, creepypastas. Vocês foram morridos por quê? Foram mortos por quê? O bem sempre lhe vence o mal, né, galera? Fala, comenta aí. Hashtag, o bem sempre lhe vence o mal. E agora, Gabriel, pode ficar aí no seu laboratório de experiências malucas, fazendo alguma experiência. Você tá? Ok. Fica no seu laboratório, que eu vou lá no meu quarto gravar alguns vídeos, tá? Tá. Tá, quando eu terminar as minhas experiências, eu vou gravar com você. Ok, galera. Ai, ai. Foi muito legal. Legal, cara. Deixa eu... Deixa eu vir aqui. Aqui no meu quarto. Ai, ai. Já fiz uma experiência. Ok. Bora gravar? Bora. Fala, galera. Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Roblox. E, galera, você sabe, estamos aqui com o Gabriel. Fala, galera. Eu sou o Gabriel.